Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aulinha de português. Vamos lá para a nossa aulinha de português, não é isso? Mas primeiro vamos agradecer. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá cantar a nossa música para abençoar a nossa casinha linda e maravilhosa. A nossa casa será abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. A nossa casa será abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o teu amor. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o teu amor. Vamos lá para a nossa aulinha de português. Aprender mais uma letrinha, que dessa vez é a letrinha V. Vê de quê? Vê de vaca, Vê de vassoura, que a gente limpa a casinha, Vê de violão. Então, prestando atenção para algumas imagens que começam com a letrinha V. Vamos de novo? Vê de vaca, Vê de vassoura e Vê de violão. Também temos aqui as vogais, que formam também, junto com a letrinha V, as sílabas. Vamos ler aqui, violão. Vamos ler a sílaba, Vá, Vé, Ví, Vó, Vú. Então, a letrinha V com as vogais, ela produz um novo som. Vamos montar aqui no quadro. Coloca aqui, aqui temos A, E, I, O, U, que são as vogais. Então, nas vogais, se a gente coloca a letrinha A com a letrinha V, já não é só o V, o som V e nem o som A. Fica, o V com A faz Vá. Se eu coloco aqui, aqui temos a letrinha V. Se eu coloco com a letrinha E, forma a sílaba Vé. Coloca aí, Tia Silvinha, por favor. A sílaba Vé. V com E. Olha aqui, V com A, Vá, V com E, Vé. Se eu tenho aqui o Vé com a letrinha I, aí vai formar a sílaba Ví. V com I. Eu tenho aqui a letrinha V com a letrinha O. Vó, se eu coloco aqui perto da letrinha V, vai se formar Vó. Vá, Vé, Vi, Vó. Aqui eu tenho a letrinha U. U de U, Vá com a letrinha V. Eu coloco a letrinha U, pertinho da letrinha V. Formou outro som, Vú, V com U. Vamos ler a sílaba? Vá, Vé, Vi, Vó, Vú. Então, vocês vão fazer aí de casa a letrinha V e também a familhinha da letrinha V, que são as sílabas e as iniciais de cada palavrinha que começa com a letrinha V, tá certo? Então, essa foi a nossa aulinha de português. Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.